querem fazer um show com artistas, influenciadores, com a mãe do Paulo Gustavo, com o filho do Tarcísio Meira, querem soltar balões brancos. Não é esse tipo de homenagem que as famílias precisam, senadores. As famílias que perderam seus entes queridos precisam de justiça. Não querem saber de balões, de musiquinha, de teatrinho. Tomem vergonha. Quem perdeu seu familiar quer justiça, quer que a CPI responsabilize os culpados. É só isso. Uma vez, pelo menos, sejam sérios. Tenham seriedade no trabalho de vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.